Fáculo do Mundo Vem, machino, machino, vem cá Vai, mão pra cima, cintura solta Conta a meia volta, dança com tudo Não se cansa agora, mas começou a treinar Mexe a cabeça, que dança com tudo Vai, mão pra cima, cintura solta Conta a meia volta, dança com tudo Não se cansa agora, mas começou a treinar Mexe a cabeça, que dança com tudo Quem foi tomar a força, é o que entra nas suas veias Pega quente, bruda, gente, pede, esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrou a sua cadeira Esse povo que queimou o meu fileto, não me tempera Vai, mão pra cima, cintura solta Conta a meia volta, e só pode tudo Não se cansa agora, mas começou a treinar Mexe a cabeça, que dança com tudo Balaça, que dança com tudo Não se cansa agora, cintura solta Ninguém vai encapá-la Quero ver, mexe a cabeça Balaça, que dança com tudo Não se cansa agora, cintura solta Ninguém vai encapá-la Oi, 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 oi Pão na reina